Gente, olha o que eu estou trazendo para vocês, uma outra menina para Jade Tedes Especiais, bicolor, branca com chocolate, de olhinhos azuis ainda, gente, olha só que legal, estão vendo ela aqui né, vou virar aqui para vocês verem, olha só o outro lado, parece um outro coelhinho, olha que linda, é Tedes da Jade Tedes Especiais. Obrigado.